Doutora Helena, levanta o pescoço um pouquinho da paciente Dá uma força assim pra ela Doutora Laura, ao contrário assim Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui perdidos em São Paulo Perdido não, né? Não, encontrados em São Paulo, mentira Hoje a gente vai levar as meninas em vários lugares aqui em São Paulo Super legais E um deles é aqui no Kidzani, aqui ó Tem um avião já aqui E elas estão super animadas E eu vou levar vocês com a gente pra mostrar aí Dar dicas, enfim, tá me correndo Então é isso pessoal, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal E acompanha a gente pelo Instagram Então acompanha a gente aí nesse dia Nessa aventura aqui por São Paulo Tá animada Helena? Tá? É nossa primeira vez aqui no Kidzani, gente Essa coceira é pra identificar, né? Lamento Crianças a partir de 4 anos Elas podem participar de todas as atividades De 3 anos são 11 atividades que podem participar Porque não tem condição de fazer alguns outros riscos Enfim As meninas vão participar de tudo Quem tá animada? Partiu Kidzani, então O que é isso aí? É um cheque? Ele é o primeiro salário de vocês Então cada uma já começa com 50 kids Pra começar as atividades Quem quer dinheiro, quem quer Olha aí meninas Vocês ganharam um cheque de dinheiro Do Kidzani Pra participar das atividades De umas atividades Mas eu acho que vai ter que Pegar mais dinheiro lá dentro, né? Trabalhar pra conseguir mais, não é? Se vocês estão com o dinheiro em cheque Até o momento Vocês vão ter que primeiro Ir lá no banco e sacar o dinheiro Aí vocês vão receber as células Toda atividade que vocês forem Onde vocês vão trabalhar Vocês vão ganhar mais Médica, policial Fotógrafa, bombeira Jornalista Vocês que escolhem Só que quando vocês escolherem Uma atividade que consome É o contrário Vocês vão ter que pagar Então se por acaso Vocês escolherem Muito as atividades que gasta E acabar todo o dinheiro Vai ter que trabalhar Pra ganhar mais Olha como é aqui, ó É uma cidade perfeita Só que pra criança Olha isso E agora a gente tá procurando Olha, loja de departamento Tem até tatuagem Agora, ó Vamos ver Corpo de bombeiros Loja da Fine Chegamos no banco Olha que legal Elas trocaram Que era 50 reais De cheque Que agora elas trocaram Por notas E agora a gente tem que ver Qual atividade a gente vai querer fazer Ó, tem o corpo de bombeiros Primeiro vocês vão querer trabalhar? Então vamos baixar Primeiro tem que ganhar dinheiro Para depois gastar Então vamos procurar em um lugar Vamos Vai trabalhar como policial, Laura? Helena, você vai trabalhar de policial Helena Sim Sim Quer dar o dinheiro aqui? Dá aqui que eu cuido pra vocês Você vai ser policial? Isso Isso Meu Deus do céu Então bom trabalho, tá bom? Tchau 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 Bom trabalho Procurar suspeitos agora Olha Ah, conheci a mamãe Meio suspeito Oh meu Deus Vamos procurar mais então Meu nome é Jéssica Rodrigues 388172769 Tá correto, Laura? Tá correto? Ou será que não? Tá correto, Helena? Isso aí? Tá, né? Então vamos ter que ir pro próximo Vamos pro próximo então Tá, vamos Tá Estamos policiais aqui de Zanas Podemos ver seu crachá? Você quer ser médica? Não Olha lá a ambulância Vocês vão virar médicas De verdade Olha a ambulância Meninas estão na ambulância agora Aprenderam tudo ali Estão indo atender um caso Eu acho Olha lá Ela veio super concentrada Olha lá Meninas Sério? Sério? Ei, doutora Natália Comeu chocolate? E agora tá desmaiada Tá sem louco Eu tenho um doutor Sério? Sério? Vai sentando Ou de sentir dor Tá fraco Tá fraco Ou se sente mais dor Doutora Helena Levanta o pescoço Um pouquinho da paciente Dá uma força assim pra ela Doutora Laura Ao contrário assim Vai lá cuidando dela, hein Laura Fala pra ela que ela não pode comer chocolate Olha lá as meninas Tem até pessoal registrando o caso O que aconteceu Olha lá os repórteres lá dentro Você ganhou mais dinheiro Você ganhou mais dinheiro por ser médicas E agora vocês vão pra onde? Na maternidade Oh meu Deus Eu tô trabalhando na delegacia Aqui de paramédicas Já trabalharam de enfermeiras E agora vão trabalhar onde? Qual o horário? Oh, olha O horário é horário agora Oito Vão ter que pagar Pra participar dessa atividade Tem que pagar E a gente tem dinheiro? Olha tudo isso aí, vai Tem dinheiro pra pagar? Sim Sim Então são oito de cada uma É experiência Olha Experiência Olha que legal E a gente pagou Oito dinheirinhos daqui Do Kidzania Pra poder participar dessa atividade Bom aprendizado Agora elas estão ali terminando Finalizando Elas fizeram um shampoo aqui Gente, olha isso Que legal Você fez o seu shampoo Olha lá Agora onde que a gente vai? Aonde? Não acredito Vocês vão fazer bala fine Olha que fábrica de balas Olha que fábrica de balas Deixa eu ver Helena Que legal Deixa eu ver Mata aqui Foi você que fez Olha aqui Laurinha O que você acabou de fazer? Balafine Balafine E balafine E agora Vocês vão trabalhar no bombeiro? E shampoo A gente já fez shampoo Shampoo, balafine E agora Já trabalharam ali No departamento de polícia Já trabalharam de enfermeira De médica E agora vão trabalhar No corpo de bombeiro Eita, tinha puxado Lá no shampoo E na fine Elas pagam O dinheirinho Que trabalham Pra fazer atividade Mas Aí ganha balinha, né? Aí o shampoozinho E o da Helena é azul E é decorar Você decorar como quiser Eles decoraram Colaram Ai gente, é muito legal Sério Muito, muito legal Só que tem que ser assim Você tem que vir E ficar de olho nos horários Porque cada atividade Tem um X tempo de horário E se tem uma criança na fila E começa a atividade Eles começam com uma criança Duas E aí vira plaquinha Daqui 20 minutos Aí você só participa Da próxima rodada A gente vai fazer Primeiro aqui, ó Oficina do hambúrguer Dá lá o dinheiro Põe lá, ó E dá o dinheiro, hein Lorena Que aqui, ó Essa atividade Custa 12 Quidos Pra fazer Olha lá, gente É muito perfeito Parece uma Lugar De fazer um hambúrguer Mesmo do Burger King Olha A Helena Tá com fome Helena, conta aqui pra mim Você fez um hambúrguer Não acredito Cadê a Laurinha? Cadê a Laurinha? Deixa eu ver Eu mesmo A gente mesma A gente embalou Vocês mesmas que fizeram Olha como é que a gente embalou Que a gente ensinou Uau Sério, Laura? Seu também, Helena Deixa eu ver Que legal Agora a gente vai papar, né? É Terminamos de comer E agora sim, Fih É isso que vai, ó No corpo de bombeiros E as meninas vão brincar aqui De bombeiros Animadas pra serem bombeiras Não acredito que vão virar duas bombeiras 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, não sei o resto 9, 9, 10 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Bombeiros, outra vez! Olha aqui, deixa eu ver. Agora sim são duas bombeiras. Meu Deus, vocês vão até andar de caminhão de bombeiro. Não acredito! Um, nove, três! Fiquitinho, eu sou outra! Fiquitinho, eu sou outra vez! Fiquitinho, eu sou outra vez! Fiquitinho, eu sou outra vez! É porque ele não estava lá No 3 nós vamos dizer Missão cumprida bem alta, tá bom? 1, 2, 3 Missão cumprida Tchau gente, obrigada Vocês ganharam dinheiro e um certificado De bombeiro, olha aqui Uau Uau, quanto dinheiro mesmo vocês ganharam aqui, hein? Dá até pra fazer uma tatuagem Vem cá, vou contar pra vocês onde é Estou aqui na fila pra fazer tatuagem Tem várias crentes Qual você vai querer fazer, Laura? A de coração A de coração, essa ali? Laura, você está fazendo uma tatuagem Não acredito Que linda que ficou Então agora como é que faz, ó Paga aí, Laurinha, ó Paga ela Valeu, senhorita Muito bem, como é que fala? Gente, sim, sim Você vai fazer a borboleta? Faz no bracinho que dura mais, hein? Aqui? É, aham Mostra aqui, Laura, deixa eu ver Olha como ficou lindo Mostra aqui, deixa eu ver Que lindo Tchau, obrigada Tchau, tchau Tchau, Maurinha Tchau, delícia Vá, Maria, fugando Vá, Maria, fugando Uuuh, uuuh, uuuh Gente, olha só que legal! Você gostou muito daqui? Vamos tirar a pulseira, né? Trabalhou bastante, Laura? Trabalhou em um monte de coisa. A gente não gastou nada. Olha o tamanho desse avião aqui. Em cima da gente. Gente, agora saímos aqui do Kidzania. E olha, eu vou dar uma dica assim, ó. Hoje a gente chegou meio dia, porque abria meio dia na quarta-feira. Mas eu não sei se é sempre assim. Então você tem que ficar bem atento lá nas indicações. Tem muita atração. Tem muita atração. Não dá pra fazer tudo num dia só. Mas dá pra aproveitar muito. As meninas adoraram. E você já entra e recebe um dinheirinho. Vocês acompanharam tudo aí. E a gente tá saindo com 85 do dinheirinho deles. Então as meninas trabalharam um monte. Trabalharam bastante. Fizeram um monte de coisas. E mesmo assim sobrou dinheiro. E elas são super animadas e felizes. Gostou muito, Helena? Gostou muito, Laura? Sim! Vocês foram muitas coisas. Estão todas tatuadas. Deixa eu ver a tatuagem. Estão todas tatuadas. Tudo. Que legal, gente. É muito legal. Adorei. Adorei demais. Kidzania fica aqui no Shopping Eldorado em São Paulo. Podia fazer uma Kidzania lá em Curitiba, né? Um dia mesmo. Ô, Kidzania. É bem diferente assim da Iresa. É bem legal. É muito legal. Muito legal. Muito legal.